Que sejamos leões, que sejamos leais, que tenhamos visões, mas que sejam reais Que nossas pregações não sejam pelos reais, que nossos corações sejam repletos de paz Eles querem minha cabeça na bandeja porque eu prego a verdade Eu quero que eles se convertam, mas que seja de verdade Eles julgam com justiça própria porque eles não conhecem o amor Eles são cópia dos fariseus que João Batista falou Ainda querem que prendam Jesus e que soltem a barra paz Eles odeiam uma luz porque ela mostra do que a escuridão é capaz Querem prosperidade, mas não querem um Deus que nasceu numa manjedoura Diz que o jumento que Jesus andou hoje seria uma Ferrari que conversa tola O rei dos genes não tem lugar, irmão, pra reclinar a cabeça Hoje eles querem reinar, independente do que aconteça O evangelho é o caminho da vida, eles andam na estrada da morte O evangelho se anda em passos de fé, eles preferem em passos de sorte Diz tosse o evangelho, diz que tosse pelo evangelho, eu sei quem vocês são Odeia as noventa e cinco teses de Lutero, diz que isso tudo é uma aberração Disseminadores do ódio, de serem representantes do amor Se matam pra ser o primeiro do pódio, usando o nome do Senhor Senhor de quem? Eu vejo que cremos em Deus diferente Um Deus que quando eu falo de amor, a justiça própria vem logo na frente Só vivem de teoria, porque eles não conhecem a prática Dizem que o que eu faço é rebeldia, eu conheço bem essa tática Pra calar os profetas, eles usam falsos argumentos Eu conheço bem suas metas, então chega de fingimento De que espírito vocês são, de que é espírito e é possessão Eles são cegos por opção, caminhando sem direção Eles não cuidam de pessoas, estão domesticando animais Mentira da boca, ecoam, provam o quanto não são reais Eles não conhecem a graça, por isso só falam das leis A ceia do Senhor não tem faça, não tem nada a ver com a de vocês Pra eles quem não der o dízimo não come do pão E nem toma do cálice Eu digo cai pro terra, religião Em nome de Jesus, então cálice Chega de heresia, queremos o verdadeiro evangelho Saia dessa utopia e venha viver o que é sério Conversa-se, arrependa-se, abandona o evangelho mundano Ele estar aqui eu posso sentir, pra sua vida ele tem plano Ele é fiel e justo, pra perdoar todos nossos pecados Isso não gera nenhum custo, pela graça abençoados Ele é o rei dos reis, senhor do senhor, igual a ele não há Na cruz mostrou todo o seu amor, morrendo pra nos salvar Sei que é difícil desconstruir, pra poder construir algo novo Mas se a Cristo querem seguir, é necessário nascer de novo E aí A CIDADE NO BRASIL